é que freed ice galera é o jogo basicamente assim é de madrugada e a gente tem que descansar mas o estômago da gente tá roncando a doidade e a gente nunca vai conseguir dormir assim então a gente tem que encontrar basicamente algo para comer pelo que eu entendi basicamente é isso vamos continuar um ou de bem longo e isso não é bom e eu tô com muita fome e eu nunca vou conseguir dormir assim é melhor eu ver se eu encontro algo para comer o caralho que porra essa aqui caralho que sensibilidade baixa velho melhorou um pouquinho a árvore são mapas acho que é mapas gente é meio que trilheiro eu acho e o campo de visão tá horrível mas eu não vi algum o caralho cama tô todo um zoom infinito aqui e ligar para minha mãe e nem chama não acho tá chamando oi sou eu não consigo dormir querido é que hora é essa tarde e acordei sim aconteceu alguma coisa de novo que é tipo esse não apenas estou com fome e é pega uma barrinha alguma coisa para você dormir para você comer e vai dormir e não consegui entender essa parte e não me faça ter que acordar o seu pai sim boa noite e nós é meio doente mental porque você ligar para mãe morando sozinho de madrugada para dizer que quer comer apesar que foi eu que liguei né aí beleza é tudo aceso que a porta da frente e isso vai me ajudar no escuro e liga que eu não sei se tem e se tem direito autoral e o som da geladeira ele tá vazia geladeira geladeira vazia a gente tem que pão vencido a comida enlatada mas não tenho nada para abrir algo assim o cereal sem leite a rima amiga uma facitação para tu hein rapaz oxe o cardápio de algum lugar hum comida chinesa mas isso é muito acho que é tarde deixa eu ver isso só vem aqui na tradição e isso pode ser saboroso é o que tudo parece tão bom mas já é tarde não deve ter muita coisa hum acho que vou pegar um pouco de arroz frito com ovo droga eles não entregam só dirigir um pouco até a entrada da cidade tá então vamos lá corre lá para de ou a lá para de porta velho de grossura da porta lá a gente mora no meio de uma floresta tipo só a gente na beira de uma pista na floresta de só nós e nem é pouco esquisito aqui na gente mora é para lá ou para cá agora vamos para cá acento farol bacana coloca muito aqui que a gente está no acento do lado direito é estranho a dirigibilidade até é bem boa hein não mexe no rádio e caramba dá para olhar para trás não gostei muito não a cidade é por aqui que eu estou vendo uns prédios ali estamos chegando eu acho o negócio aqui é bem na entrada da cidade mesmo lugar a gente uma areia quase não freia mas tem um acho que é um uno ah vocês funcionam até tarde mesmo hein pega um ovo frito com arroz é claro sei lá é vai custar apenas dois e oitenta e acho que eu cliquei errado ou não esqueci meu dinheiro vou dirigir rapidamente de volta para casa e buscá-lo tudo bem tá tudo bem tá tudo bem vai traduz sim está tudo bem sua comida fica pronta em em alguns minutos leva alguns minutos para ser preparada é o tempo de você voltar e pegar o dinheiro não demore muito não demore muito nós vamos fechar em breve acho que é isso que ela quiser sem problemas eu vou rápido o cara burro o cara burro o cara burro rapaz tem alguém dentro do carro porra o cara não dá para ver nada qual é o concosto do banco aqui sei lá fazer a volta aqui e será que dá para entreligar para alguém trazer o dinheiro para a gente aqui ah não dá para parar em qualquer canto não eu não vou usar o telefone ali botou o cabelo que tem alguém aqui dentro do carro como é que o cara está morrendo de fome vai em um lugar comprar e não leva o dinheiro bicho burro da preula lá para de fome da porra precisa acordar de madrugada e dizer que não consegue voltar a dormir meu filho ou fome eu estou cabrendo com esse banco aqui eu estou cabrendo com esse banco aqui eu estou cabrendo com esse banco aqui eu estou cabreiro eu não gosto de jogar no deus não eu tenho que comer e tentar dormir é uma bocinha de dinheiro é melhor voltar e pagar ainda estou cabreiro com esse banco na verdade eu estou bem cabreiro com esse banco um dia da preula para comer o rapaz com arroz de madrugada mas é bom é de madrugada não dá para mexer no carro no rádio oi e rapaz tem um cara aqui ó que esse cara não tava aqui não e fala meu guerreiro oi ei é posso te pedir um favor de vocês eu tenho um favor para pedir sabia eu preciso de algumas e de alguns centavos para o ônibus os amigos ajudam uns aos outros certo amigo e deixa eu ver qual é a resposta e aí algumas moedas extra de um desculpa tá obrigado você é meu herói vou escrever uma música sobre você amigo acho que é isso eles escreveram músicas sobre você é só um aviso um cara assustador saiu correndo é um cara assustador ai que legenda doida da preula oi e saiu correndo atrás do seu carro quando você saiu mais cedo eita porra e ele me deu umas vibra umas vai bem estranha tá ligado e mantenha seus olhos abertos eita porra e aí quer ver que eu dei a moeda o cara e não vou ter dinheiro suficiente para o negócio e é e algo errado é claro que não estou de volta com o dinheiro e você tá falando eu vou pagar para o meu o ovo frito com arroz lembra e seu amigo não te contou e ele pagou por você o ovo frito com arroz e rapaz meu amigo sim o homem que e entrou com você antes e rapaz e ele pagou e disse que levaria seu arroz frito com ovo diretamente para você ele não é meu amigo e não é amigo meu e cadê minha comida e bem sim e ele disse que e ele disse ele me disse o querido a galera todo tá dizendo aqui que o celular algumas partes daqui e eu sinto muito e aí e aí e já vamos para já fechar mas vou pedir nosso chefe outro arroz frito com ovo e obrigado seria ótimo e aí e espere aqui é complicado o cara pagou saiu correndo atrás de carro a gente mora bem pertinho o nosso carro nem corre eu não acredito nisso e aí o cara pegou minha comida e aí e aí e aí e aqui vai desculpa pela confusão e aí tudo bem e aí tem problema aqui está seu dinheiro e obrigado não esqueça de pegar o seu arroz frito com ovo antes de ir embora boa noite e aí e aí e aí aí duas cadeiras tampando e aí 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 o cara não sei se o ônibus chega tão tarde assim beleza é o seguinte eu vou primeiro aqui no telefone e aí e aí a e a e aí e aí Ah, você vê que o dinheiro contado também Da comida e do Dá pro carinha ali também, né, véi? Será que dá pra ver Algum maluco correndo atrás do carro, véi? Vê se tem a buzina, tem não Ah, é um holofote Tá, vamos lá, tem alguém na casa Com certeza E a gente se lascou Eita, pô, ei, fila da puta Ih, ele jogou a comida Isso é a comida, eu não vou descer não Você é doida? Caralho, o jogo quer que a gente desça mesmo É, jogaram o frito com o arroz no carro mesmo De manhã, ele disse que dá um jeito de limpar o carro ou assim Caralho, a coisa é muito ruim Você sabe Ah, cagaram meu carro, velho Não dá pra trancar não, velho, tranca essa porta, doido A energia vai cair, já vou deixar a lanterna aqui ligada Eu tenho o que comer antes Ligar pra polícia, velho Qual é a sua emergência? Alguém arremessou ovo frito com arroz no meu carro Desculpa? Ovo frito com arroz no meu carro Isso é algum tipo de brincadeira, piada? Espera, não Quebrou meu carro Eu poderia ter morrido Você ainda está no local do incidente? Não, eu dirigi até minha casa Pra comer meu ovo frito com arroz Por favor, não desperdice o nosso tempo Fudeu, maluco Alô? Alô? Alô, é da comida chinesa lá A gente não pegou uma garrafa grátis de bebida, sei lá Deixa eu ver se é isso mesmo Temos uma batalha de cerveja grátis pra você Um biscoito da sorte grátis também Por favor, venha e colete isso Grátis? Rapaz Sim, isso mesmo Por favor, venha e colete Eu não ia não, velho Alô? Ah Posso ir rápido Vou pegar minha bebida e meu biscoito da sorte Eu não vou não, velho Vai, colete sua Pegue suas coisas grátis Fica um arroz e ovo frito Cara Comenta aí O que é que vocês fariam Eu vou nada, velho Dirigir até lá de novo Me lascaram meu carro Eu vou ficar e comer minha comida Me cabertou mais Dormir seguro Vamos ver, vamos ver, vamos ver Dormiu com segurança Mas a que custo Depois de terminar seu arroz frito com ovo Você voltou pra cama Assim que sua cabeça bateu no travesseiro Você caiu um sono profundo e tranquilo No entanto, na manhã seguinte Você acordou se sentindo assombrado Por uma decisão de recusar uma bebida e um biscoito da sorte grátis Devido a um pouco de medo e desconforto As lembranças dessa escolha aparentemente ruim Fez com que você vivesse o resto da vida Com uma sensação inabalável de vazio O bloqueio mental de estragar uma refeição Que de outra forma seria significativa Boa significava Que você nunca mais poderia aproveitar totalmente o sabor delicioso Onde tem o arroz frito com ovo Tá, eu vou rejogar Gostei, gostei Gostei, vamos lá Settings Vai, colete seu Ih, cara Tem que ir andando Vamos me limpar isso aí Vamos andando Vou pelo lado de cá Que o cara tá ali Ah, tem uma trilha Tem que ir pela trilha A merda vai dar agora Aqui, ó Isso é uma vontade muito grande de pegar o Será que dá uma cortada boa no caminho Ehm... Ocupados limpando Por favor, pegue sua bebida e jogue Tá, pegamos a bebida Por favor, vá pra casa Não, só vá pra casa, por favor, não Rapaz Ih, cacete Isso não é bom Ih, cacete, liga pra polícia, véi Porra, não tem uma moeda, véi Deu ruim, deu ruim Será que vai dar tempo a gente chegar em casa e ligar pra polícia, véi? Ih, a porta tá aberta Bíblia, tá O que é agora, véi? Porra, é isso? Eu vou abrir isso, nada? Você caiu na armadilha Vamos ler, vamos ler, véi O homem estante esfaqueou várias vezes Ponto Caralho, a tradução ficou meio bosta Mas ainda viva Você observou sorrindo Enquanto ele observava a vida Deixar o corpo Ficou com você Até você finalmente morrer Assassinado por nada além De sua diversão doentia Ele nunca foi pego A polícia encontrou A polícia Encontrou a equipe da chinesa morta No dia seguinte Brutalmente assassinada A revisão das imagens Das câmeras de segurança Levou até você Eles encontraram Seu sangue por toda a sua casa Não demorou muito Para encontrar o seu corpo Enfiado dentro da geladeira Coberto de arroz frito com ovo Caraca, maluco Tem mais dois finais no game, tá Não dei trocada ao mendigo Lá dessa vez Para ver se sobra moeda Para ver se sobra moeda Para ver se sobra moeda Para a lanterna bugou Para ver se sobra moeda Para a gente ligar para a polícia Lá naquele orelhãozão A gente seguir ele Você quer uma distância segura, né? Corre doido Caralho, ele pegou ainda, velho Caralho, ele pegou ainda, maluco Vamos ver o que ele está dizendo Pegou pela curiosidade Você manteve um olhar atento Sobre um homem estranho E ele não gostou Depois de matá-lo Ele arrancou seu rosto E usou-o como uma máscara Ele viveu o resto da vida Se passando por você Seus amigos e familiares Nunca questionaram Sua nova voz Nem o cheiro estranho De carne podre Que seguia você Por aí Sempre que um homem estranho É convidado para comer Ele sempre pede a mesma coisa Ele ri sozinho Enquanto come Sua deliciosa Ovo Seu delicioso Ovo frito com arroz Caraca, velho? Ah, eu estou com duas Duas dúvidas, tá? Se eu tenho efeito Vai ficar mais pesado Se eu vou Quando eu encontrar ele Eu volto para dentro da casa Se eu continuar Eu vou tentar a parte Do ligar para a polícia lá Calma aí Já que não dá para fugir dele Já que não dá para fugir dele Tá, a gente vai ver o crime aqui Que aí a gente vem E a gente pode reportar, né? O jogo não deixa a gente ir, né? Então eu vou tentar usar o telefone E as moedas que eu tenho Eu não dei, né? Para o mendigo ali Investigação criminal Vamos lá Vamos ler Vamos ler A polícia veio e pegou seu depoimento Toda a experiência levou horas Toda a investigação levou horas Foi extremamente estressante Quando a polícia te levou para casa Você percebeu que sua porta estava aberta Que sua casa havia sido arrombada A polícia entrou e encontrou um homem estranho Escondido em um canto Ele agiu de forma bem casual Mas eles o prenderam por assassinato O pior é que enquanto você esperava Enquanto Esperava O pior é que enquanto você esperava Você voltar para casa Um homem estranho comeu seu arroz frito com ovo Ficou faltando num final, velho Que eu não sei o que fazer É, eu não sei como fazer esse outro final aí Mas é isso aí, velho Tentei de todas as formas Valeu, falou Se você curtiu o vídeo Deixa o seu like Não esquece Isso é muito importante Comenta com o jogo que você quer ver aqui no canal Não precisa ser jogo grande, não Pode ser jogo indie Jogo DTI Tudo faz Se vocês quiserem ver aqui Comenta aí que eu trago para vocês, beleza? É isso aí, valeu, falou E até o próximo vídeo Fui